Um sorriso reconquistado. A moçambicana Catarina tem 70 anos e vinha sofrendo com a perda dos dentes. Até a instalação de um laboratório de fabricação de próteses dentárias na capital Maputo, faltavam recursos para repor. A prótese da Catarina é completa e removível, o que conhecemos como dentadura. Além do novo sorriso, ela conta que ganhou qualidade de vida. Agora como que eu tenho dente? Fica bonito também como outra pessoa que tem dente. O consultório dos dentistas fica ao lado da estrutura montada para fabricar os implantes. Tudo resultado de uma parceria entre Moçambique e Brasil. Aqui no Hospital Geral de Mavalane, um bairro da capital Maputo, o Brasil apoiou a estruturação desse laboratório de fabricação de próteses dentárias. Uma iniciativa que tem ajudado a devolver qualidade de vida e autoestima a moçambicanos através de cooperação técnica. O espaço começou a funcionar em 2016. De lá para cá, já foram entregues cerca de 1.500 próteses, parciais ou totais. A média é de 50 por mês. Algumas pagas. Mas pacientes de baixa renda têm acesso de graça. Eu só vinha cá fazer a extração, mas depois não tinha continuidade, porque não tem condições para fazer numa clínica privada. E com os valores que nós conseguimos fazer cá, graças a Deus, podemos devolver esse sorriso A pessoa mastigar bem, conseguir falar. Os profissionais que atuam na fabricação foram capacitados por especialistas do Ministério da Saúde do Brasil. A técnica adotada é mais barata e garante bons resultados. A técnica é nova, uma tecnologia nova que se faz através dos micro-ondas. E o tempo em relação àquilo que nós vínhamos fazendo, que era o convencional, esse é mais rápido, faz-se mais próteses, é mais rápido e é mais eficaz também. Já fizemos essas próteses, desde aí nunca tivemos reclamação. Significa que esse material é muito bom. Para o protesista Neves, devolver sorriso aos pacientes é mais do que uma alegria. E as pessoas até em algum momento te abraçam e fazem, epá, aquilo é muito bonito, né? Muito bonito. E você sente ser realizado quando é assim e resolver o problema de alguém. E a cooperação na área de saúde também inclui a produção de remédios. Chamada oficialmente de Sociedade Moçambicana de Medicamentos, essa é a primeira fábrica do tipo instalada aqui no país e produz atualmente cinco tipos de remédios diferentes. A ideia aqui é promover a autonomia de Moçambique para a produção de medicamentos importantes para a saúde pública do país. Hoje são produzidos medicamentos para diabetes, hipertensão, analgésicos, anti-inflamatórios e para distúrbios de saúde mental. E o número deve aumentar para dez tipos de remédios até 2019. Moçambique até agora é um país importador de medicamentos. Portanto, praticamente importa quase a totalidade dos medicamentos consumidos no país. E, portanto, esta significa uma afirmação do país em relação à tecnologia, em relação ao avanço e ao desenvolvimento. Um dos pontos centrais dessa parceria é o treinamento dos profissionais moçambicanos. Cerca de 50 foram capacitados, como a Frederica, que hoje é responsável por um setor estratégico, o de garantia da qualidade dos produtos. Os técnicos são capacitados pela equipe brasileira e também tivemos um intercâmbio em que uma equipe daqui de Moçambique deslocou-se para o Brasil, que é para ver como é que funciona um laboratório. A formação de profissionais é uma das bases das iniciativas de cooperação com Moçambique em todas as áreas, o que para o embaixador brasileiro contribui para a capacitação local e para multiplicar conhecimentos. Temos uma quantidade muito grande de alunos moçambicanos estudando em diversas universidades brasileiras públicas e privadas e isso nos dá muita alegria de poder também formar pessoal. É como eu disse, o nosso principal objetivo, o principal foco é ajudar nos recursos humanos, no aperfeiçoamento, na formação dos recursos humanos moçambicanos. O investimento brasileiro na fábrica foi de cerca de 50 milhões de reais e a expectativa é que quando estiver totalmente operacional, a unidade tenha capacidade de produzir um bilhão de comprimidos por ano. Além do apoio na infraestrutura, garantia de qualidade e capacitação, a ideia é garantir a sustentabilidade financeira do projeto. O objeto da cooperação, ele começa, ele se inicia com a intenção de produzir medicamentos antirretrovirais, dada a experiência exitosa do Brasil. Os planos de negócios foram realizados de modo a confirmar que com a absorção dessas tecnologias e a produção desses medicamentos, Moçambique, para além de tecnologia, de conhecimento, de redução da dependência de importação, também terá uma fábrica sustentável. Com os projetos coordenados pela Agência Brasileira de Cooperação, o Brasil busca contribuir com o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas em Moçambique. Solidariedade internacional que multiplica oportunidades. É um indicador daquilo que a gente deve procurar, ir em busca. O Objetivo de Desenvolvimento é muito vasto, mas tem um princípio que é muito interessante que é o de não deixar ninguém para trás. É uma ação conjugada que todos os parceiros e atores têm que participar para que o mundo possa se desenvolver e ter um desenvolvimento mais sustentável e econômico.